Este é um dos livros que pertenceram a Fernando Pessoa. O autor, Walt Whitman, foi um poeta norte-americano que viveu entre 1819 e 1892. Alguns anos depois da sua morte, em 1916, Fernando Pessoa escreveu o poema Saudação ao Walt Whitman, assinado por Álvaro de Campos. 99 anos depois, Patty Smith, escritora e cantora norte-americana, leu o poema de Campos, na Casa Fernando Pessoa, junto à biblioteca particular. Em 2019, Patty Smith publicou um livro autobiográfico, O Ano do Macaco, onde, entre outras memórias, fala sobre a visita que tinha feita à Casa Fernando Pessoa, em 2015. Adriano Pessoa